Uma tradicional lancheria perto do Beira-Rio está com os dias contados em função das obras no entorno do estádio para a Copa do Mundo. Esta lancheria funciona há quase 30 anos em frente ao Beira-Rio e o proprietário no último dia 11 recebeu uma notificação da prefeitura e no próximo dia 21 vence o prazo para desocupar o local. Para a gente aqui foi uma surpresa negativa, a gente estava fazendo, tendo reuniões para ver onde ficava melhor a relocalização do McAuro. Essa notificação em 10 dias é legal porque a gente tem contrato e no contrato é de ó, mínimo 60 dias de aviso se tu quiser a tua área. Desde sexta-feira eu quase nem consigo dormir mais, eu nem sei o que vai fazer, nem sei o que vou fazer. Ele vai ter que sair dali. O que nós estávamos tentando para evitar e que tenhamos que fazer uma reintegração de posse é uma negociação que ele pudesse se acertar com o internacional e fosse para imediatamente atrás, que é uma área que está concedida ao internacional, onde ele poderia ali se estabelecer. A informação que a gente tem até o momento é que eles não conseguiram entrar num acordo comercial nisso, que a prefeitura não se mete. Tem frequentador que defende a permanência da lancheria. É um ponto de referência, é um ponto de encontro, é um ótimo ponto para o pessoal se reunir. Durante a semana, inclusive, devido à posição que está do lado do Beira Rio, é um excelente local para o pessoal se reunir, lanchar. Pelo projeto, no local da lancheria vão ficar os detectores de metais. Segundo a prefeitura, as estruturas públicas já estão em andamento. As ditas estruturas complementares ou temporárias, o internacional, que é quem vai contratar isso com incentivo fiscal, está fazendo o processo de seleção e eu acho que a qualquer momento eles já devem definir. A informação que a gente tem é que eles já receberam as propostas de quatro ou cinco empresas, mas não sei se eles já decidiram qual é que vai atendê-los. Foi lançada nesta quinta-feira a Força Estadual de Saúde, criada para trabalhar em situações de emergência e de calamidade pública e que já está pronta para atuar na Copa do Mundo. Também foi apresentada hoje a quarta equipe do programa Mais Médicos que chega ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul recebeu 422 médicos do quarto ciclo. Eles irão trabalhar em 207 municípios gaúchos. Com a chegada desses profissionais, o Estado passa a contar com 1.065 médicos. Um deles é o cubano Ramon, que ainda está se adaptando com a língua portuguesa. Para melhorar o estado de saúde da população. Nós tivemos problema até hoje desses 13 mil médicos que já estão em atuação, chegando agora a 14 mil, apenas com um médico, que nós precisamos desligar porque, de fato, ele não conseguiu, apesar de ter tido dificuldade na aprovação, depois, logo no começo, se percebeu que ele tinha dificuldade mesmo, ele era de origem libanesa, uma língua muito diferente e nós o fizemos a desligamento. De fora isso, não temos tido problema dessa natureza. Ajudar o povo brasileiro com necessidade. A atuação desses profissionais impacta na assistência de 3 milhões e 700 mil pessoas no Estado. Hoje, independentemente das forças políticas que estão aqui representadas, o prefeito tem várias tendências ideológicas e partidárias, a uma compreensão da importância do tempo de que nós recuperemos as funções públicas do Estado. 30 médicos irão atuar em Porto Alegre, distribuídos nos extremos da cidade, como Restinga, Lomba do Pinheiro, Baltazar e também a Zona Leste. Depois, a comitiva se deslocou para o lançamento da Força Estadual da Saúde, um programa de cooperação voltado à execução de medidas em casos de emergência. Qualquer situação que chegue à Central de Regulação do SAMU, entendida como uma situação de extrema urgência de múltiplas vítimas, nós acionaremos a Força Estadual da Saúde, que dará resposta em qualquer lugar do Estado do Rio Grande do Sul, dentro de até duas horas. Uma tenda capaz de ser levantada em um minuto e meio, uma UTI toda equipada com capacidade de atender mais de 200 pacientes por hora, um massageador cardíaco para ajudar no atendimento, além de ambulâncias e helicópteros. É termos a segurança que temos trabalhadores e equipe em condições de atender nestas situações. Para isso, foram investidos em torno de 42 milhões de reais para termos essa estrutura, termos profissionais capacitados e a agilidade suficiente para dar a resposta adequada no tempo certo. Uma feira no Centro Histórico de Porto Alegre oferece artesanato como opção de presente de Páscoa. Outras quatro casas de economia solidária já foram criadas para estimular o modelo cooperativo de negócios no Rio Grande do Sul. Em um ovo como este, de plástico e decorado com tecido, cabem mais de dez bombons, uma opção de presente de Páscoa que pode ser aproveitada para decorar a casa. Este artesanato criativo foi elaborado pela Ieda, que integra a economia solidária há nove anos. O coletivo funciona muito melhor que o individual. Isso é histórico, né? Comercialmente falando. Comercialmente é excelente. Se o presenteado não for um adepto do chocolate, existem opções como essas bijuterias, feitas do couro e da escama do peixe. Um trabalho que a dona Terezinha e mais 20 mulheres pescadoras desenvolvem há 14 anos. É um resgate histórico, né? Ele é açoriano desde o século XVII nos Açores. As freiras, exímias artesãs, faziam esse trabalho. E hoje, então, não é diferente. A Ilha da Pintada, descendente de açorianos, faz esse trabalho com as escamas. A Secretaria Estadual da Economia Solidária apoia empreendimentos dos artesãos e microempresários e já criou quatro casas próprias para que o trabalho desses empreendedores gere melhores resultados. Pela primeira vez, a economia solidária consegue estar num espaço estratégico importante que é onde as pessoas já circulam para ser um espaço permanente, né? Que não é só uma feira, apesar da feira ser muito importante porque as feiras divulgam também a compreensão de um outro conceito. Mas o que importa também nisso é ter vendas porque isso é o que sustenta os empreendimentos. O controle social sobre o Estado e os investimentos necessários para dinamizar a economia gaúcha. Estes são alguns dos temas do programa Frente a Frente desta noite com o secretário do Planejamento do governo gaúcho, João Mota. Participam da entrevista o chefe de jornalismo da rádio FM Cultura, Fernando Rota, o repórter de economia do jornal do comércio, Fernando Soares, e o diretor da agência Rádio Web, Paulo Gilvani. O secretário defendeu o processo virtual e presencial que garante a influência da cidadania na destinação dos recursos do orçamento estadual, ainda que seja de uma pequena parte dos investimentos. E destacou o contexto nacional. Realizando as assembleias municipais, cada município realiza a sua, elege delegados e vota as prioridades regionais. Esse processo tem, em média, mobilizado um milhão de pessoas. No Brasil, o único processo com esse tipo de caráter e com esse volume de... O Frente a Frente vai ao ar logo mais às 10 da noite com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. No domingo, é reprisado às 9 da noite apenas pela TV. O Jornal da TV termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TV Notícias e no Jornal da TV Primeira Edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7 e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã. Uma boa noite pra você e se louca Acabou por na tua terra Hoje é festa do tambor Até amanhã E aí E aí E aí Obrigado.